Fala Refrigerista, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o aparelho Elgin Inverter Ecolife. Tem um designer inovador e moderno, um baixíssimo nível de ruído e totalmente inverter, digno de uma empresa com 70 anos de mercado. Neste vídeo nós vamos falar sobre quatro erros mais elementos comuns nessa linha de produtos, como fazer para resolver ou ter uma base de onde é o defeito. Vai ser muito útil, então compartilhe esse vídeo com seus amigos, grave ele aí, curte ele e não se esqueça de inscrever no canal. Vamos aos erros. E o primeiro erro é o erro 1, falha de comunicação ou, como está no manual, mau funcionamento de comunicação entre as unidades interna e externa. O que pode ocasionar isso? A falta do terminalzinho no fio lá na borneira, um mau encaixe na borneira do cabo, às vezes está sem o terminal e ele não está pegando bem, isso dá uma falha de comunicação. Qualidade do cabo também, aqueles cabos mais baratinhos que não são de cobre, costumam derreter, romper ali. Emendas mal feitas, às vezes você tem que fazer uma emenda ou você já tinha uma infraestrutura e cumprimentou ela e fez uma emenda, ou chegou, não necessariamente você fez, mas chegou lá no local, já tinha essa emenda lá feita, então convém verificar todas as emendas, borneiros, terminais. Pode ser um defeito na placa, também, não só um erro de instalação, mas como um defeito na placa e muito comum dar esse código de erro E1 por falta de aterramento. Tá bom? Fica a dica aí. Cowboy, qual o próximo erro para ir? Conta para a gente. Chama, Rodrigão, diretamente da obra. Fala, turma, Daniel Bessa, seleção do Arelgin. Hoje, vamos falar do código de erro nos equipamentos inverter da linha Ecolife. Erro E4, falha do sensor de temperatura do ambiente interno. Esse defeito, quando acontece o aparelho mesmo desligado, mostra o erro e não deixa você iniciar o equipamento ou alterar a temperatura programada. Nesse caso, faça os testes no sensor, caso ele esteja variado, realize a troca. É isso aí, calmoizada. Solução rápida para esse código de erro. Agora é contigo, Michaelzinho da Arcontech. Chama! Fala, meu amigo Bessa. Com certeza vou trazer aqui para os nossos amigos mais um código de erro, que é o terceiro código de erro desse vídeo. E o erro que eu vou falar que é o erro EC. O erro EC é uma falha na falta de detecção do fluido refrigerante no sistema do aparelho. Isso mesmo. Bom, Michael, se esse erro está acusando isso, o que eu tenho que fazer para descobrir se é falta de fluido refrigerante mesmo? A primeira coisa é ir lá fora na condensadora, na unidade externa do aparelho e colocar o manifold. Com o manifold, você vai ter a certeza se esse aparelho está mesmo sem o fluido refrigerante. Mas, lembrando, se você identificou que está sem o fluido refrigerante, às vezes ele pode ser um problema aonde? Pode ser nas conexões, na tubulação de cobre, né? Que liga condensador nas válvulas. Pode ser também um vazamento na tubulação da interligação, na infra do aparelho, né? Pode ser um vazamento também no aparelho em si, pode ser um micro vazamento ou um vazamento, né? Pode ser um vazamento também na conexão da unidade interna, na evaporadora, tem uma conexão de cobre também com porcas. E pode ser também uma leitura errada do sensor de gelo dessa evaporadora. Esse sensor está fazendo a leitura errada que pode estar ocasionando que está sem o fluido refrigerante também. Lembrando que isso aqui é só um norte para vocês. O bom é sempre testar, fazer todos os testes. Antes de mexer em qualquer peça desse aparelho, sempre faça as verificações, as medições, para ter certeza onde é que está o possível erro mesmo, certo? Rogério, eu sei que você tem mais um erro que passar para os nossos amigos. Passo a palavra para você agora. Forte abraço! Oi Michael, eu tenho sim, mas antes eu quero passar um recadinho aqui para o nosso amigo. Você sabe que os equipamentos de ar condicionado Inverted Elgin, ele tem uma auto limpeza? É isso mesmo, ele vai fazer que na unidade condensadora, o motor do ventilador gire ao contrário, limpando todas as impurezas da condensadora. Legal essa dica, né? Mas tem mais. O equipamento Inverted Elgin, ele mostra o código de erro ali na evaporadora. E quando aparecer o código de erro F5, ele quer dizer que ele está com problema nesse mesmo motor da condensadora lá na unidade externa. O que que pode ocorrer isso, Rogério? São vários problemas que podem ocorrer e aparecer o erro F5. Os principais deles são hélice travada ou hélice quebrada, obstruída mesmo, até por uma caixa de marimbondo pode travar a hélice e ocorrer esse problema. Outro problema também pode ser na placa eletrônica que não está mandando tensão para o ventilador, que é um ventilador BLDC de corrente contínua, certo? E também, por último, o próprio motor do ventilador, tá bom? Então fica aí a dica, mais uma dica da Yojin para você. E se você gostou de todos esses conteúdos que nós passamos agora, tá? Eu queria que você se inscrevesse aqui, deixasse um like para a gente, tá? E também colocasse qualquer outra dúvida aqui nos comentários embaixo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!